O que é isso aqui? Eu vi na timeline o pessoal comentando alguma coisa sobre... Tem... tem legenda aqui? Não, né? Não. Coshi Torako. Não, 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 não. Coshi Torako. Ah, Coshi Torako. Ah, Coshi Torako. Ah, Coshi Torako. Ah, Coshi Torako. Coshi Torako. Coshi Torako. Oi? Cama! Noco! O que? O que é isso? Calma, isso aqui é literalmente funk É literalmente funk, o que é isso? Assim, já tinha visto pagode, samba, chorinho, bossa nova Agora funk é novo Tá, o chifre dela sai Ó funkzão, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome Tome, tome O que é isso? 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 Cara, é funk É funk Não, isso aqui é maravilhoso Isso aqui é maravilhoso Eu tô muito curioso com esse anime Agora Agora temos uma coisa pela qual estou ansioso nessa vida Meu Jesus amado Atenção Atenção Isso não é um teste O que é isso? 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 Porque era a cultura otaku versus a cultura funk Dei muito tempo atrás, né E aí, quando é que juntou os dois, o que que faz? Hum, com Mozart aqui ainda É Mozart ou Beethoven? Sei lá quem é Troca isso aí Toma Adoreça, amor E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live Na plataforma roxinha Se você quiser assistir integralmente as lives Que a gente faz sobre esses assuntos Sobre muitas outras maluquices Não deixe de conferir O link é esse e está na descrição também Então não deixa de passar lá Nos vemos no futuro